Olá, tudo bem? Esse é um vídeo resposta a um canal de um amigo aqui, um parceiro da rede da resistência científica, chamado Léo, da Biocâmera Ação. Ele fez um vídeo agora, lançou hoje, hoje dia 5, né? Dia 5 de dezembro, sobre as fake news. Essas fake news que estão sendo muito divulgadas por aí, por várias pessoas que emitem ideias que não tem nada a ver, que jogam ideias pela internet que não tem nada a ver, e tem muita gente acreditando nisso. A tiazinha lá, né? Nossa avó, nossa mãe já idosa, os pais de vocês já idosos, que veem aqueles vídeos e ficam com medo, ficam assustados. É... micro-ondas causa câncer. Telefone 4G causa câncer, telefone celular causa câncer. Agora com a onda do 5G está dizendo que causa câncer. Então, eu queria dizer pra vocês, gente, que não, isso é tudo fake news, tá? Não, micro-ondas não causa mal nenhum, tá? Mas vem comigo, vamos ver isso com calma, vambora. Então, é o seguinte, o que o Léo fala no vídeo dele, eu vou deixar o vídeo dele linkado aqui, como fonte de referência. Eu poderia deixar um monte de canais, grandes, canais famosos, que tem muitas referências sobre isso, mas não, eu vou dar valor ao pessoal da resistência científica, porque eles merecem. Porque a gente está numa luta muito grande, que até chamam de modinha, tá? Não é modinha não, gente, não se trata de modinha. Para com essa história de modinha. Por que não? O que a gente está querendo fazer é acordar as pessoas. A nossa função na resistência científica é acordar as pessoas, porque há de charlatanismo, essas ideias falsas que propagam. Muitas vezes com a intenção de vender produtos. Tem muita gente que propaga essas fake news porque elas têm participação em produtos que elas precisam dizer que não fazem mal, que não fazem mal, ou que fazem mal para você poder usar o produto dela. Então, quem fala mal de micro-ondas, quem fala que micro-ondas, comidas feitas em micro-ondas causam câncer, quem sabe não tem participação em lojas que vendem fogão? Quem fala que cigarro não faz mal, quem sabe não tem participação em fábricas de cigarro. Então, a gente tem que ter cuidado. Atenção, eu não estou atacando as pessoas não, quero atacar as ideias delas. Isso é que eu quero atacar. E não tem essa de modinha comigo. Tá bom? Quem falar aí que é modinha, que isso vai passar, estou um pouco me lixando. Não vou citar nome aqui, não quero treta com ninguém. Apenas eu vou dar o meu recado e vou dizer para vocês que não acreditem nessas falsas notícias. O canal do Léo está aqui embaixo, está citado, tá? Está como fonte, está como link, ele tem gráficos lá, ele mostra gráficos provando. A nossa televisão, a televisão que está aqui atrás de mim, que eu não deixo aparecer muito porque tem alguns fios ali que sujam com o meu cenário, né? Mas dessa vez eu vou deixá-la aparecer um pouquinho, porque para vocês verem, eu vejo televisão, a televisão emite ondas que são muito mais perigosas do que as ondas do micro-ondas. A não ser, é claro, que se você abrir o micro-ondas e enfiar a mão lá dentro, é claro que você vai cozinhar a sua mão, é lógico. Então se você usar o seu micro-ondas direitinho, se ele estiver funcionando bem, se ele não estiver com defeitos, se você seguir as instruções do fabricante e usar ele como ele deve ser usado, pode fazer seu alimento lá. Gente, eu conheço gente que nem fogão usa mais, só faz comida no micro-ondas e está aí. Nada contra vegetarianos, nada contra veganos, nada contra ninguém que tenha seus hábitos alimentares diferentes. O pessoal, por exemplo, às vezes existem questões de culturas, como na Índia, como em Singapura, como nos países asiáticos, onde se aprendeu, onde o pessoal começou a comer insetos para poder sobreviver. Aprenderam que tem proteína nas formigas e insetos, então é questão de cultura. Na Índia, por exemplo, não se come vaca. Mas por que eu estou falando isso? Porque para vocês não se confundirem, só para vocês não se confundirem. Evitem esses canais que não colocam fontes seguras. Eles falam assim, ah, cientistas afirmam, mas que cientistas são esses? Ah, porque eu sou médico, sou formado em medicina, não sei o que lá e tal. Não, cuidado, gente. Cuidado. Tem muito médico que prefere clinicar pseudociência utilizando registro de clínica geral para poder entrar em planos de saúde, já que eles não podem pagar consultório, já que eles não podem alugar consultório. Cuidado com isso. vai estar aqui embaixo listado na rede da resistência científica todos os nossos canais. Tem o do biólogo Henrique, tem o da Mary, da nossa grande estudante de medicina, que ela é fantástica, ela, caramba, ela tem o fato ou mentira, mas ela desmistifica um monte de fake, um monte de coisas que são idiotas, que são um monte de ideias bobas, um monte de ideias imbecis. então é muito importante que vocês aprendam a diferenciar esse tipo de coisa. E quando vocês veem uma notícia alarmante, tipo assim, passem essa notícia para todos os seus amigos e famílias, só de vocês lerem essa frase já não passem mais, parem de passar. Tá bom? O meu lugar da fala aqui é esse. O lugar da fala de fato é do canal do Bio Câmera Ação, que eu estou deixando aqui embaixo, é do canal da Mary, do Todos Pela Saúde, é do canal do Piólogo Henrique, é do canal do Eu Coleciono Dinossauros, que na verdade ele não fala muito em fake news, ele fala mais em bonequinhos de dinossauro, de estimação que ele compra, ele gosta de colecionar, estimação, olha que palavra horrível que eu usei agora, não tem nada a ver, mas ele gosta de colecionar. Então tem um monte de gente aqui na resistência científica que combate as fake news. Vejam todos esses canais aqui e principalmente a minha fonte desse vídeo é esse canal do Léo. Meus parabéns, Léo, pela sua atitude, continue assim, bota pra fora mesmo essas fake news todas aí que estão por aí, o lugar da fala é seu, meus parabéns mais uma vez, um abraço, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui, era isso que eu queria trazer pra vocês. Micro-onda, gente, não faz mal. Podem fazer seus alimentos no micro-onda direitinho, sigam as instruções do fabricante e lembrem-se, televisão emite uma onda muito mais perigosa do que a do micro-onda. A gente vê televisão todo dia e não tem problema nenhum. A gente não tá aqui vivo vendo televisão desde pequeno. Então, poxa, eu tô com 61 anos, gente, eu vejo televisão desde pequeno. Tô com câncer? Não. Não tem, não tem propriedade, propriação nenhuma ao câncer. Esqueçam essas coisas idiotas que falam por aí. Tá legal? Dei o recado? Um abraço, então, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.